Ney Franco com vocês! Tava na beira do caos, tava na beira do mal Numa apiração total Hoje o dia está tão claro E o tempo é meu amigo Ontem eu chorei o mar Mas agora estou tranquilo Ontem foi que eu não te vi Mas agora estás aqui Hoje na noite vem a brisa E da lua desce mel O pesadelo já passou E o sonho agora é bom O suor evaporou E banhei no seu amor Eu respiro o seu amor Tava na beira do caos, tava na beira do mal Numa apiração total Tava na beira do caos, tava na beira do mal Numa apiração total Um novo céu no firmamento Ela é a relva do campo Meus olhos se renovaram Meus lábios estão macios Minhas palavras revigorarão Meus pés estão bem firmes Tava na beira do caos, tava na beira do mal Tava na beira do mal Numa apiração total Tava na beira do caos, tava na beira do mal Tava na beira do caos, tava na beira do caos Tava na beira do caos, tava na beira do caos Tava na beira do caos, tava na beira do caos Tava na beira do caos, tava na beira do caos Obrigado.